O meu vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem colocar aba no canal de vocês, tá bom? Eu tô falando que não dá pra colocar comunidade porque tem que ter mais de mil inscritos. Então agora eu vou mostrar como vocês podem colocar aba só para o início, vídeos, essas coisas, sabe? A gente vai mostrar aqui alguma coisa. Então, gente, é isso aqui. E aí, ó, você vai colocar... Já hoje, né, gente? E aí a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no Google. Então, gente, você vai aqui nesse YouTube aqui, cena, gente. Aí você vai entrar nesse... nesse daqui que eu acabei de mostrar, você escreve lá. Aí você vai. Então agora eu vou entrar nele, né? Tá bom, então agora eu vou colocar aqui o pinzinho. Você vai subir aqui nesses três pontinhos ali de cima, tá bom? Aí você vai colocar... Aí você vai colocar esse negócio aqui, ó, a versão para computador. Você vai, a versão para segurar, vai entrar ali, ó. Tá bom. Então agora você vai entrar nesse negócio aqui, aí vai aparecer o canal. Então eu vou colocar porque daí vai entrar no meu domingo. Então, gente, eu já coloquei. Aí eu vou... Eu tenho aqui no YouTube. Aí você vai vir aqui no meu portanto já canal. Vou esperar aqui um pouquinho. Acho que terminou por aqui, né? Já foi, na verdade, né? Então, não é por aqui. Aí já tá tudo aqui, né? Aí agora você vai aqui no canal. E aí você vai enganar. Eu vou colocar esse aqui para usar... Para usar esse nozai. Aí eu não tô nem... Se tuve aqui no seu canal. Aí já tem aqui, né, gente? Aí eu quero... Não, esse daqui eu nem preciso dar uma coisa, né? Não precisa dar uma coisa. Mas esse aqui... E eu uso aqui. Aí você vai desligar, né? Aí você espera um pouquinho. Aí você vai ligar de novo. Mas vocês vão nos salvar. Salvar. Vamos ver lá, né, gente? Aí vai ter esse aqui, né, gente? Aí agora... Eu vou lá no meu canal. Do YouTube mesmo. Para a gente ver se foi. Então vamos lá, né? Oi, gente. Oi, gente. Oi, tá? Deixa eu ver o que foi. Aqui, ó. Vocês viram? Hoje eu tô aqui, ó. Né? Mãos, vídeos. Já foi aqui os vídeos, né? Todos os vídeos. Deixa eu ver tudo aqui. Playlists, eu não volto. Canais. Sobre. Aí vai aqui, né, gente? E é isso. Um beijo e tchau. Se inscreve no canal.